Noite de Luz Noite de amor fraternal Para alguém muito além Bom Natal, amém Luz divinal esplendente Para toda a gente Feliz Natal Noite de luz Luz quem canta Na terra canta Na Cine de luz Noite de amor fraternal Para alguém muito além Bom Natal, amém Luz divinal esplendente Para toda a gente Feliz Natal Noite de luz Noite de luz Luz quem canta Na terra canta Na terra canta Nasce Jesus Noite de luz Noite de amor fraternal Para alguém muito além Bom Natal, amém Bom Natal, amém Luz divinal esplendente Para toda a gente Para toda a gente Ser Natal Luz quem canta Noite de luz Luz quem canta Na terra canta Minha Minha